Transcrição e Legendas por Equipe VIDA CRISTAL Que eu dei aí galera Motor de Motor de estrada Vamos ali pra vocês verem Pop do Pedro aí Ah moleque Motor de estrada Certo Pino de 2 galera Biela 440 Bielinha aí 2mm menor Pistão 70mm CRF 4,5 Certo Fizemos encamisamento Fizemos encamisamento Já fizemos a retífica Tudo filé Certo A carcaça desse motor já era aberta Esse motor já era 70mm Olha o que aconteceu com o pistão Quebrou o motor inteiro desse cliente aqui galera Olha o que aconteceu Pistão Olha o que aconteceu aqui também Olha os pedaços Olha o que aconteceu com a biela A galera dele Olha o que aconteceu com a biela A biela quebrou mano Se eu não me engano Olha aqui Foi um Dois Três Quatro pedaços Eu nunca vi isso na minha vida A biela quebrou em quatro pedaços Tá dando risada aí Pino Três Quatro pedaços É A gente fechou a parte de baixo aqui Já colocamos pino de dois Tá galera Tava na correria aqui Os meninos fechou aqui Não deu tempo de eu filmar Então eu peguei aqui Meio O bonde andando Então mostrando pra vocês agora Vamos aqui agora Fazer a pré-montagem aqui Filmar e colocar com a mão Tá embaçado hein bicho Bicho pinão Ajuda eu aqui pinão Encaixa o cilindro pra mim aí pinão Pinão vai encaixar o cilindro pra nós aqui galera Pinão de Batman Certo Pinão de Batman Isso aí Baixou pinão Não cerguei não Só baixar o pistão Só baixar o cilindro Baixa o cilindro Aê pinão Vou baixar até o final Vou mostrar aqui galera Aê Isso aí Baixa mais o cilindro Se não tá aberto ainda Se não tá aberto ainda Aê Galera Aí rapaziada Sem a junta Ainda dá pra ir a junta aqui ainda Certo Olha a altura A moto vai ser gasolina Motinha Eu achei gasolina essa moto Não sei gasolina É algo Agora eu não sei Eu acho que é gasolina galera Se eu não estiver falando besteira Essa moto vai ser gasolina Preciso ver no No orçamento do cliente aqui Tá aqui grudado no mural Que o orçamento Olha os orçamentos aqui Deixa eu ver aqui Cadê Cadê Aqui não tá falando Mas eu vou confirmar Com o cliente depois Mas se eu não me engano É gasolina Já fiz as cabas do pistão Tá galera Comando ainda não fiz Vou fazer o comando dele ainda Ó o pinão fez comando 160 aí bicho Vou fazer o comando dele ainda Tá Cabeçote Ele tá aqui ó Tudo sapecado Mas tá filé O resto tá tudo filé Tá bom aí Ó a taxa que ficou ó Taxinha pronta pra andar aí Na gasolina galera ó Motorzinho de estrada Na Tilday Já tá com câmbio de 99 Que já trocado Pino de 2 E pistão 70 255 cilindrada aí Beleza A gente volta esse motor já fechado Já no quadro E acelerar o trem Dar uma volta no bicho Beleza Eu mostro pra vocês aí O resto dos detalhes Rapaziada Motorzinho de 70 Com 2 aí OHC 255 Finalizado Se a gente tiver uma pintadinha de preto O gente vintou Mandou pintar de preto Aí a gente pintou de preto Deixa eu entender o seu Deixa eu entender o seu Deixa eu ver o seu Que apareceu Tá A plantinha com estilete A gente tá Vem Tá Estilete Estilete Sinta aqui ó Estilete Tá aí pra cima aí Aqui ó Aqui ó Estilete Vamos funcionar o trem aqui agora Ó Sai tudo elétrico É pra baixo o trem aqui Esse é o original Ó Bateu Deu um tiro ainda Comandinho 8 e meio de levantes Tá galera Vamos girar Olha o girinho Ó Nem precisa esperar O motor virar né Motor vira de estrada Rapaz ó Traz Mike Aqui ó Aqui você vai Aqui você vai Aqui você vai Sentar 2070 Combois Aqui ó Assim ó Gasolina 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 Viu Não é taxado nada Motorzinho de gasolina Com o motor de estrada Ó Ó Vem aqui Vem aqui Que cirurgão Filma Então vou dar um rolezinho aqui Vem aqui Então vou filmar o que vai Agora né Eu vou filmar no capacete Eu vou filmar eu Passando aqui na rua Entendeu Então Filma aí Relação ainda A gente não mexeu na relação Tá com 1634 Tá com 1634 né 1634 A gente vai ter que baixar pelo menos Um A32 aí Pra ficar legalzinho Então tá com 1632 aí Ó Comprou a Hero 7 Black Moleque Olha lá 7 Black Não tem o fone tá galera ainda O microfone Vamos começar a gravar aqui Tá pisqueando Tá gravando Vou abrir ali Ó Atenção Onde ele vai Tá com pau É Vai se tá murcho o pneu do trem mano Ó o pneu tá murcho Mas ela vai pender o murcho mesmo Não é doido Vê se tem freio Se tem aqui Se alguém pra empinar Mano Rapaz Essa moto não tem freio não galera Toma muito cuidado Nessas horas Não tem freio Rapaz Bagulho empina Mas eu com medo Esse pneu tá O pneu tá murcho Não tem freio a moto O pneu tá murcho Lio Você tá baú Já directions Vixe Vixe mano E mais polícia ali encanta Polícia сюда em baixo Polícia ali em cima Tá acelerando daar Aqui não galera Tinha Você tá doido vai virar para trás a moto não tem freio a moto não tem freio não dá nem para dar uma puxada nem para brincar não dá não tem nada de freio na moto quase foi puxada olha o bagulho galera o bagulho distraciona o bagulho nem empinar nem pina o bagulho distraciona 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 não tem nem nenhuma moto fiquei com medo de mandar a mão se mandar a mão ali trepar é chão filho já era olha o cheiro da tinta olha o cheiro da tinta olha o que eu falei olha o que eu falei traz mais eu não traço mais ae